Eita que já começou 2018, minha comadre, meu cumpade! E o liquidação de tintas de Orlando Construção já começou também! E regaça aí, meu locutor! Bota pra muê! Liquidação de tintas Orlando Construção! Agora é a hora de comprar tintas! A maior variedade em tintas da região em Orlando Construção com preço de liquidação! Alô, seu Nasa! Fala as ofertas aí! Deixe comigo, potência! Eita, que é pra comprar tinta, pra pintar sua casa, sua chacra, seu muro! Com preço de liquidação! Tinta Coral, latão 18 litros! Só R$ 99,00! Nossa Corrida Coral, R$ 39,99! Tinta Coloarte Paldi de 18 litros! R$ 59,99! Eita! Vai, confira outras opções de tintas que também estão com liquidação aqui do Orlando Construção! A promoção é válida até dia 13 de janeiro! Ou até durar o nosso estoque! Então corra com o mato, corra com o pado e aproveite! A liquidação de Orlando Construção! Liquidação! Orlando Construção! Só pra lembrar, seu menino, que a gente deixa o material na sua residência e tem mais! Você pode comprar no seu cartão de crédito ou abrir o seu crediário aqui em Orlando Construção! Estamos localizados na Rua Arco Verde, ao lado da Câmara de Vereadores! Vai lá, que o Orlandinho e sua equipe estão te esperando com o melhor atendimento e o melhor preço da região!